Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a administração fica impedida de fornecer elementos e informações aos licitantes com o intuito de elaborar suas propostas de preços. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 47 Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.